Sem dúvida, este é o melhor Walmart que existe na face da Terra. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Estamos aqui em Massachusetts. Mas antes de começarmos com esse vídeo, por favor, eu preciso que você deixe uma hora pra gente aí. Se inscrevendo aqui nesse canal, dá essa chance, conheça o nosso material, que é um material cabulhoso, gente boa pra caramba. Um comentário, porque através dos seus comentários eu faço vários vídeos aqui. Meu novo canal é o primeiro link da descrição. O Instagram é rodrigo.veroneses, eu estou mostrando tudo pra vocês antes de acontecer aqui. E um like que é de graça, né, moleque? Um likezinho, porque o Rodrigão tá na régua aqui, ó, cabelinho. Agora, vocês não vão chamar eu mais de mendigo, mano. A gente vai conferir tudinho agora, lembrando que é padrão o Walmart. Se você compra alguma coisa aqui e quiser devolver lá em Orlando ou trocar, você pode também. O difícil é, muitas coisas que você compra aqui, você não consegue trocar lá, porque você não acha o mesmo produto lá. Então, a opção que você tem, ou você devolve e pega o teu dinheiro de volta, que é que você pode, que não é Brasil. Ou você pede pelo site, que pode demorar um pouco pra chegar na sua casa. Pessoal, pelo Walmart também você consegue mandar dinheiro pro Brasil, tá? Através do MoneyGram. Então, e aqui você pode devolver as coisas também, porque aqui é o Customer Service, tá vendo? E ali é a entrada. Quantidade de relógio por R$8,88 é só aqui nesse Walmart. Olha como é que é completo, ó. Orlando é tudo muito desfalcado, porque o povo compra direto, ó. E é, olha isso aqui. Aqui, gente, ó. E não é feio, tá? R$8,88 é um reloginho original, prova d'água. Ó, bem de pertinho pra vocês, ó. Os tipos de relógio que tem. Aí você vai pro Brasil, leva uma pancada desse aqui, mano, ó. E fala pros caras, trouxe os dos Estados Unidos pros seis, mano. Ó os femininos. Ali, ó. Mais bonitinho que o outro, ó. Tá vendo? Estilo BMD. Ó. Ó o preço do bagulho, eu desacredito desse negócio, mano. Ó. Os bonitinhos de estilo Macro Course. Ó. Esse daqui tá R$15,88. É um pouquinho melhorzinho, ó. Tá vendo? Melhorzinho em qualidade. Tanto masculino, tanto feminino. Você vê que é de mais qualidade, ó. Ó. Tamanho do bagulho. Esse aqui tá R$12,88, esse de baixo aqui de homem, ó. Ah, esse aqui também R$12,88, R$12,88. E o R$14,00... Ah, não, tá. R$15,00 esse daqui, pessoal. Olha esse aqui, bonito. Então, é muito bem organizado esse Walmart aqui, cara. Um dos melhores. Pelo menos eu gosto. Ó. Tem mais aqui, ó. Esses aqui são os melhorzinhos, ó. R$22,84. Da Armitron. Ó, marca boa. Essa daqui, viu, pessoal? Olha, mano. Nostalgia, cara. Cassião. Digito calculador. 19 pila. Olha esse tipo de Cassio aqui, ó. Original. Não tem nada pirata aqui, gente. Pelo amor de Deus. 19 também, ó. Ó. Ó esse Cassio aqui, mano. Ó. R$29,00 esse. Tem outro Cassio também, ó. Olha o estilo dos Cassio, cara. R$28,92. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. O nostálgico Cassio pequenininho, né? Originalzinho. 19, esse aqui é o modelinho mais novo. E tem mais barato. Ah, não. O nostálgico é esse daqui, ó. R$15,88. Esse é o nostálgico, ó. Olha esse aqui pequenininho também, R$15,88. Olha, velho. Vários Cassios. Na seção de Cassio aqui, rapaziada. Mais Cassio aqui embaixo, ó. Ó. E a topzera, né, mano? Pra mostrar das meninas também, ó. Ó os das minas. Olha que bonitinho isso daqui, cara. Corzinho da hora. Pode meter na água à vontade, filho. Que não afunda não, mano. Ó. Esse tá mais caro também, R$37,00. Eu não sei quanto que é no Brasil se tiver. Se você souber quanto que é no Brasil, por favor, deixa no comentário aí, ó. Essa marca aqui, ó. Se tiver, né. Ah, como eu gosto desse Walmart, rapaziada. Agora que eu me limpinho. Organizadinho, ó. Gente, esse Walmart fica em Hudson. Uma cidade mais pacata. Onde que eu morava. Distante. Então, tudo que é mais distante é menos muvuca. Então, você consegue adquirir as melhores coisas, tá ligado? As melhores promoções. E com qualidade excelente, tá ligado? Diferentemente de Orlando. Que eu não tô falando mal de Orlando, pelo amor de Deus. Só que lá tem muito turista. Então, o povo tá comprando toda hora. E aqui, se você for no centro, lá em Everett, lá no centro ao redor de Boston. Mano, é um lixo o Walmart. Então, esse aqui, pra mim, é o melhor Walmart que tem. Põe isso na sua cabeça. Quanto mais distante, melhor fica. E eu já vou direto na parte que eu mais gosto. Tô de máscara aqui. Olha só, vou direto na parte que eu mais gosto. Carrinho de bebê aqui, ó. 49, cadeirinha top, ó. Ó, de bebê. Dá impacto ainda, mano. Qualidade. Essa é a parte que eu mais gosto desse Walmart. Que eu mais gosto. Vamos ver aqui. Isso aqui, Core 3. 299. Ó, de novo, quadradão, bonitão. Olha aí, ó. Olha quanto que é um Chromebook. Tá vendo? Da Samsung. 199 dólares. Olha que bonitinho. Ó, filezinho pra caramba, parceiro. Mano, achei um laptop aqui. Olha só. Da HP. 219 também. E não é feio, tá? Ó, bonitinho. Tem esse daqui também, ó. Ó, que bonitinho, cara. 239 esse. Ó. Da Lenovo. Outro HP também. Bonitaço, vermelhão, tela maior. Deixa eu ver se é touchscreen. Não é touchscreen, não. Mas, ó. Olha que bonito. 279. Aí vai aumentando, né? O processador aumenta. E vai aumentando também. Mas, cara, você acha de tudo aqui. Você vê que não tá desfocado, ó. Só tem um desfocado aqui. Olha esse da ASUS, cara. Olha a tela, mano. Virou um tablet, cara. Que louco. 399. É, 399. 399. Gente, vocês vão ver muito isso aqui, ó. 36,97 por mês. Porque aqui você consegue aplicar pra você financiar. Então você paga só isso aqui. O bom daqui é que pra você financiar não tem aquela burocracia que você tem que enfrentar fila crediário e você pega um ou dois, três comprovantes de endereço e não dá certo e não há prova. Não, aqui não tem nada disso, pessoal. Bem, pessoal, não tem nenhum Xbox. Esse aqui é o preço do Xbox One. 299, mas não tem. Por que que não tem, rapaziada? Porque todo mundo tá em casa com a quarentena e todo mundo comprou videogame e bicicleta pra sair. Então você não vai achar nem bicicleta e nem videogame no momento. Só através do site. E algum site tá aí disponível esses produtos. Até voltar na aula vai ser assim. A galera vai comprar, ficar em casa e tem que ter alguma coisa pra distrair. Mesma coisa com o PlayStation 4, 299. Tá vendo? Vazia, não tem nada. Olha o preço da GoPro, cara. A 8 tá 299. Ó. A 7 Black tá 229, que já tem um gimbal embutido. E a GoPro 7 Silver, cara. Tá 199 dólares. Eu acho isso aqui muito barato, cara. Você pode ver que não falta, ó. Tá vendo? Eles sempre tem estoque aqui, por isso que eu gosto de Walmart, cara. Eu já vi várias vezes videogame por 199, 259, 239 no máximo. Com a pandemia, os caras subiram o preço do videogame. Porque sabe que todo mundo vai comprar. Subiram um pouquinho o preço da bicicleta. Deixa passar a pandemia, que vocês vão ver esses videogames aí, ó. Tudo sendo vendido por 150 dólares. Vai por mim, vai por mim. É o momento que a gente tá vivendo. Achei muito estranho eles enfiarem a faca num álcool em gel aqui, cara. Não gostei disso, não. E aí, mano? Agora, parceiro. Tá gravando aqui agora. Tá vendo isso aqui. Vem, cara. Beleza, molecote? Tá fazendo compra aí também? Eu vou comprar umas coisas aí pro campo da igreja. Ah, que legal, cara. Vamos pôr no rancho. Ah, você vai pôr no rancho no campo lá? Sim. Que bacana, mano. Demarca lá e depois reposto lá. Beleza. Tamo junto, parceiro. Tô com Deus aí. Tô com Deus. Passa um pano nesse Beats aqui, ó. 159 dólares. Olha que coisa linda, cara. Como eu gosto do Beats, cara. Olha quanto que é uma TV, ó. Ó, 55 polegadas, 278 4K. Olha o tamanho da bicha. Se liga nisso. Aí, se você quiser uma maior, essa aqui é 65 polegadas, 428 4K também. Olha o tamanho. Ó, olha isso, cara. Vocês conseguem ver que não falta nada? Prateleira tudo completinha. Ó, 268. Tem uma mais barata aqui ainda, ó. Ali é 4K também, ó. 218, ó. Tá vendo? Ela vai ter 43 polegadas. Tá vendo? Tem essa aqui de 50, que tem 248 também. Aí, se você não tiver dinheiro e comprar uma coisa bem baratinha, tem essa daqui de 40 polegadas, 178 dólares. Essa daqui é uma 2K, 196, que é Vizio, né? Um pouco melhor. Eu gosto dessa marca pra caramba, viu gente, da Vizio. Gente, mas eu já achei no site da Best Buy mais barato do que aqui. Então, tomem cuidado também. O selo Július tem que ficar pesquisando, rapaziada. No site da Best Buy tava bem barato. Então, você tem que dar uma pesquisada, tá ligado? Porque sai do seu bolso, né, parceiro? Então, você que é enjoativo um pouco, sabe? Mostrar mercado e carro pra vocês o tempo todo. Mas se eu não mostro, cara, as pessoas vão se enfiando em cada furada, sabe? Nem sei se essa palavra é correta dizer. Mas, cara, eu vejo gente fazendo tanta besteira, comprando tanta coisa, que eu tenho que tá sempre lembrando, gente, compra isso aqui que é barato. Eu tenho que tá sempre vindo no mercado e eu vou tá sempre vindo. Pessoas enjoando ou não. Eu sei que tá servindo pra algumas pessoas. Eu vim aqui mostrar o preço pra vocês o tempo todo. Então, se tá servindo pra algumas pessoas, pra mim já tá valendo o vídeo, tá ligado? Eu vou tá sempre no mercado, cara. Então, se você não gosta de mercado, infelizmente você tá no canal errado. Porque eu vou tá sempre mostrando aqui, compra isso aqui que é mais barato, não vai se afundar. Senão o povo vai chegar aqui ou o povo que mora aqui vai começar a comprar um Walmart em todo, tá ligado? E depois não vai ter dinheiro pra pagar, vai se afundar em dívida. E eu não quero isso. Pelo menos pros meus inscritos, não. Olha o que vocês gostam muito aqui, ó. Essas caixinhas da JBL, ó, de speaker. $34. Essa daqui é a mais cabulosinha, tá $59. Eu acho que essas daqui, ó, essas maiores, o preço é aqui embaixo, ó. Tá vendo? $129. Só que acabou tudo. O povo tá comprando tudo, né, pra curtir. Olha essa grandona aqui de parry. Olha essa grandona aqui gigantesca. Ó, se vocês souberem também o preço aí, vocês podem colocar pra mim e dar uma olhada quanto que tá no Brasil. Olha essa daqui que louca, mano. Pius. Galera, olha quanto que é a bateria aqui, ó. Só que acabou as mais baratas. $54,88. Tá vendo? Bateria de carro, parceiro, ó. Tem uma espingardinha cabulhosa aqui, moleque, ó. $350. Olha o preço. $17,96. Parte de bicicleta, ó. Tá vendo, ó. Tem quase nada. Do outro lado lá também só tem algumas. E olha isso. Vou contar um Lego aqui, ó. Caixa de Lego. $9,97. Aí tem aqui, ó, uma letinha. $16,00 a maletinha. Muito barato. Olha, tem Lego aqui de R$4,93. Ó. Que bonitinho, mano. E tem as maiores aqui, ó. $29,00. O máximo que você paga é isso aqui, ó. Na caixona. Ó. Caixona da Lego. $29,84. Ó as bikes, ó. $174,00. $124,00. Mas não tem mais nada, ó. Rapaziada, tá gostando desse vídeo? Vai deixando o like aqui, porque dá um trabalho do caramba fazer esse tipo de vídeo pra vocês. Então, caga o dedo no like pra ajudar o de galho. Você acha caro isso aqui, ó. $7,00. Esse tipo de promoção aqui, ó. Você não acha lá. $7,00. E atende $6,88 aqui também, ó. A maior já foi tudo vendida, de $25,00. Toda vez que você vê essa etiqueta aqui toda amarela, então você pode ter certeza que é uma promoção. Olha aqui, ó. Tem branco, amarela e laranja, né. Então, isso aqui não é uma promoção. Mas toda vez que você vê isso aqui, ó. É uma etiqueta toda amarela. Selo Júlio da prova. Gente, essa placa aqui, ó. Isso daqui. É selo Júlio total. Toda vez que você vê... Toda vez que você vê essa placa Cleaners, é uma queima de estoque, uma promoção. Tudo que tá barato. Interprete como você quiser. Mas isso aqui, ó. Tem que ser guardado na sua cabeça. Todas as vezes que você vê Cleaners, é que tem coisa barata. Tipo aqui, ó. Tá vendo aqui? Ó. Olha quanta coisa Cleaners. Tudo que você tá vendo, ó. Tudo aquela etiqueta que eu falei pra vocês, amarela. Ó. Tudo que você tá vendo aqui, é barato. Essa cafeteira aqui, eu não sei que marca que é, se ela tem muito valor. Só sei que o preço original dela é 60 dólares e 39. E tá por 38,61. Zero. Nunca foi usada nada, tá? Tudo que você tá vendo aqui, ó. É que tudo Cleaners, ó. Então, essa... Geralmente, essa seção fica um pouco escondida, tá ligado? Fica um pouquinho escondidinha. Mas você pode ver que tudo aqui, olha isso aqui. Tudo que você tá vendo aqui, é abaixo do preço. Tipo esse daqui, ó. 7 dólares, ó. Tá vendo? Olha como isso aqui é barato, gente. Esses brinquedinhos de criança, ó. 14,97, ó. Esse aqui é um touchpad, ó. Ó, olha isso. 19,88. Então, é super barato essas coisas aqui. Aqui você trabalha aí muito, né? Mas consegue dar uma vida decente pros seus filhos, tá ligado? Você consegue dar o presente que ele quiser, mano. Olha quanto é a dúzia de ovo aqui, ó. 1 dólar. Ó. Deixa eu abrir aqui. Tem gente que pensa que a gente tá falsificando o negócio. Não sei se tem gente que pensa isso, mas eu gosto de provar. Doritos aqui, rapaziada. Olha, 2,50. E ele tem 276 gramas. Olha aí, ó. Delicinha, delicinha, delicinha. Olha aí, tem orelhão, cabulosão, grandão. 88 centavos. Tem vários sabores. Ó. Mano, tem esse tipo Gatorade aqui também, ó. Tá 74 centavos. Olha a ilha dele aqui. Vocês não conseguem ver, gente? Como é que é topzera, assim, Walmart? Tem a farmácia, tudo, ó. Se vocês tenham gostado desse vídeo, a gente continua fazendo vídeos aqui pra vocês. E lá se ativou, vocês ficam com Deus até o próximo vídeo. Não esquece do novo canal, que é o primeiro vídeo na descrição. Lá tem vídeo toda segunda-feira e tá pronto. Fica com Deus até o próximo vídeo. Fui. Tchau.